Uma vez publiquei um vídeo comentando que o Brasil já é um país comunista Fui zombada, claro, pelos filhotes da ala progressista da força Pare de tomar cloroquina, pelo amor de Deus Errada não tá, errado tá o médico que liberou Quanta bobagem Quem foi que lhe deu alta? Mais uma analfabeta política que não sabe o que é comunismo Esses foram alguns dos comentários amorosos que recebi Só que eu vou provar mais uma vez que estamos em um regime comunista Não escancarado como na Coreia do Norte, mas velado O dos órgãos criados pelo desgoverno Lula É a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia Um nome bonitinho Para que serve isso? Segundo o site alemão DW Abre aspas O objetivo principal do novo órgão é ampliar o papel da AGU Em ações e debates relativos ao fortalecimento da democracia brasileira E ajudar no combate à desinformação nas políticas públicas Fecha aspas Ou seja, a tal procuradoria é uma patrulha Cujo objetivo é verificar se você não está falando mal do governo Quem já leu a obra 1984 Sabe que essa procuradoria tem outro nome Ministério do Amor Que combina muito com esse governo do amor que a gente está vivendo Não é? E essa tal procuradoria quer investigar Pasmem O jornalista Alexandre Garcia Motivo Ele apenas leu uma matéria E pediu investigações Não entendeu? Eu explico Por conta da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul Prefeitos questionam Operação de três barragens no Rio das Antas Prefeitos de municípios da região do Rio das Antas Organizaram-se em um grupo Para buscar informações sobre o quanto o funcionamento do complexo energético Rio das Antas Pode eventualmente ter contribuído para as enchentes que atingiram a região Desde segunda-feira, dia 4 Postagens em redes sociais especulam a possibilidade de que com portas das barragens teriam sido abertas A prefeitura de Bento Gonçalves fez ofício pedindo explicações da companhia energética de Rio das Antas E comunicou o Ministério Público Federal Ao comentar o caso Alexandre Garcia disse Abre aspas É preciso investigar porque não foi só a chuva Fecha aspas Bastou isso Para a tal procuradoria Chefeada por Jorge Messias O Bessias da Dilma Instaurar procedimento em investigação contra Alexandre Garcia Em um país verdadeiramente democrático Investiga-se Os crimes Em um país comunista Investiga-se quem preza pela verdade dos fatos Os que me julgaram Continuarão afirmando que não vivemos em um comunismo E seguirão em seu mundo de Alice Cuidado Mas dia menos dia E essa perseguição chegará em vocês também Afinal Che Guevara e Stalin Também mataram Quem dizia amém Para as suas práticas Toda a minha solidariedade Ao querido Alexandre Garcia